Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Olá, seja muito bem-vindo a Casa dos Bichos, um programa feito com muito carinho para você que ama os animais. Antes da gente começar o programa de hoje, quero mandar um beijinho muito carinhoso especial para a Daniela Bock e todos os colaboradores do Cobase. Cobase que a partir de hoje começa uma parceria com a Web TV São Caetano. Bom, o programa de hoje está uma farra. A gente vai falar sobre adestramento, psicologia canina e também sobre o Raj, um cachorro lindo que ajuda mais em casa que muito marido por aí. Dá só uma olhada. Bom, para falar sobre tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio o adestrador profissional e especialista em psicologia canina, Marcos Tonholi. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Como é que você começou com esse trabalho de fazer adestramento? Então, eu comecei há 18 anos atrás. Nossa! 18 anos atrás. Eu estava trabalhando como manobrista, 10 horas por dia, sem poder sair até para almoçar. E foi onde eu comecei a ter esses pensamentos, porque eu já tinha um primo meu, que ele é adestrador em Campinas. E fui fazendo o curso com ele e dali fui fazendo outros cursos e fui chegando. E o método de hoje que você usa é o mesmo daquela época ou muita coisa mudou nesse tempo todo? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. O europeu sempre, quando está continuando, sempre é o europeu, correções na guia e carinho quando o cachorro acerta o comando. Ainda tem muita gente que tem um pouco de... assim, falou em adestramento, fica um pouco preocupado porque acha que o método pode machucar o animal, que eventualmente tem choque. Isso existe? Não existe mais? Já existiu? Como é que é isso? Existe sim. Existem alguns profissionais que fazem isso. Mas hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil encontrar esse tipo de método. Fica aqui até a dica para você que quer adestrar seu animal, fique muito atento para não cair nas mãos de alguém que faça uma coisa desse jeito. Porque não faz sentido a gente, para que o animal faça um truque, a gente machucar, expor esse animal. Mas conta, como é que é o método que você trabalha? A gente trabalha com dois métodos. O método do clicker, que é o mesmo sistema dos golfinhos, que seria o aparelhinho clicker, que faz o barulhinho. Ah, é verdade. E olha lá, ele já sabe que ele acertou alguma coisa, então ele ganha uma recompensa. E também tem o método do método europeu, que seria, quando ele erra, ele é repreendido na guia, um puxãozinho na guia, e quando ele acerta, ele ganha o carinho. Então esse é o método europeu. Que é o que você trabalha? Trabalho com os dois. Um cão adestrado, ele é mais feliz? Ou quem fica feliz só é o dono que consegue exibir o animal para os amigos? Então, o cão adestrado, ele realmente se torna um cachorro mais feliz. Por quê? Dentro do adestramento, eu não costumo só passar o adestramento para o cão. Eu passo psicologia canina para os donos. Para que o dono, ele venha o quê? Entender sobre o comportamento do cachorro. Claro. Porque na maioria das vezes, hoje em dia, o normal que você vê por aí, a pessoa quer que o cachorro entenda ela. E não ela entender o cachorro. Entendeu. Quando você fala em psicologia canina, existe um padrão, ou seja, existem alguns padrões, ou não? Realmente, cada animal é uma novidade. Ou não? Existem três, quatro, eu não sei. Como é que funciona essa história de psicologia canina? A psicologia canina é um padrão, tá? Nada mais é do que você entender a natureza, o comportamento dos cães. Então, na verdade, os cães, eles foram feitos para serem livres na natureza. O homem que acabou trazendo para dentro de casa e domesticando, e assim foi. Então, existe, por exemplo, se você pegar numa matilha de cães selvagens, os lobos, existe um líder. Existe um líder, onde ele anda na frente, e os seguidores não podem passar, né? Senão, acaba tomando uma bronca, uma mordida, uma rosnada. O líder come primeiro. Então, existe toda uma regra, uma hierarquia dentro dessa matilha, para que venha estabelecer a sobrevivência, venha ter sobrevivência da matilha. Então, Bruno, a gente pode dizer que para um cão ter um bom adestramento, ele ficar fera nisso, o tutor, ele também tem que ser treinado para que ele entenda que ele tem que ser o líder? Porque, eu falo isso até por mim, meu cachorro manda em mim, gente, mas é verdade. Tem que ter um treinamento para o tutor também, não tem? Tem que haver, tá? É porque, na verdade, a psicologia canina é para que o dono venha conhecer sobre. Lógico. Porque, senão, como é que você vai mudar o teu cachorro se você não conhecer o comportamento? Como é que ele age? Como é que ele, né? Vamos colocar assim, como é que ele pensa, né? Porque, na verdade, o cachorro, ele não pensa, mas vamos colocar dessa forma. O que passa na cabeça do teu cão? Então, você tem que entender sobre isso para que você venha querer alguma mudança, exigir alguma mudança do teu cão. Eu acho essa história de adestramento muito bacana, porque você consegue ter um animal que é educado, assim, que você consegue conviver com ele na sociedade. Porque, hoje, nos prédios, principalmente, os vizinhos que reclamam, porque, eventualmente, ah, tem um comportamento assim ou assado. E, quando você faz esse treinamento com o animal, eu acho que você facilita, né, a convivência. Então, eu acho isso super bacana. Agora, a pergunta é, qualquer animal pode, qualquer cão pode ser adestrado, ou só algumas raças específicas, o vira-lata, ele pode ser adestrado? Todos os cães podem ser adestrados. Todos. E tem uma idade mínima? Ou máxima? Sim, existe a idade mínima é a partir dos seis meses. Certo. Tá? No método europeu, tá? Porque a parte psicológica do cachorro ainda não está totalmente formada. Então, ela tem, se começa a partir do sexto mês de vida. E se a pessoa adotou um animal adulto e ela quiser fazer o adestramento, ela consegue? Consegue. Consegue fazer. Por exemplo, até oito anos, é normal você estar ainda adestrando um cachorro, tá? Agora, passando um pouquinho disso, ele já está totalmente formado e já está os vícios dele. Exatamente, já tem os vícios e então fica meio difícil você lutar contra o tempo que ele... O tempo de vício, vamos colocar assim. E a gente aqui está falando de cachorro, Marco, e eu quero saber o seguinte, se eu tiver um gato, também consigo adestrar ou não? Olha, para algumas coisas sim, tá? Eu já não sou especialista no assunto, mas já vi, tenho amigos que fazem adestramento de gato. É, a gente sabe que de aves, né, tem algumas possibilidades. Bom, a produção colocou para a gente um vídeo que é um vídeo que eu amei quando vi do casamento. Eu achei isso muito legal, porque olha, quando eu casei, se tivesse, eu teria feito. Eu achei muito legal, lindo, cachorro entrando com a aliança. Foi você que treinou esse cachorro? Isso, eu comecei o treinamento dele e aí, no caso, o noivo acabou terminando, porque é a parte com a qual ele ia entrar no salão para fazer a entrega da aliança. Muito lindo, eu gostei muito. E aí, agora continuando assim, vamos imaginar que a pessoa que está assistindo a gente queira te procurar para fazer, para adestrar seu cachorro. Como é, quanto tempo vai demorar, quantas aulas são feitas, essa aula tem que acontecer na casa da pessoa ou com você? Como é que funciona? Então, o adestramento básico seria o andar junto, o senta, o deita, o fica aqui, não, comprimenta e mais algumas coisas sobre comportamento. Esse é o básico? Esse é o básico. Ah, meu Deus, o Euclides está precisando fazer muitas aulas, porque o básico dele está longe disso. Então, o básico ele dura em torno aí de seis meses de adestramento. Quanto tempo por dia? São duas aulas por semana, tá? No tempo de 40 minutos cada aula. Na verdade, ele não vai treinar os 40 minutos, ele vai treinar os 30 minutos e vai passear 10 minutos. Porque o cão ele acaba enjoando e não querendo mais saber de aprender mais nada. Bom, aí você falou então seis meses. Esse período, todos os, quer dizer, tem aula duas vezes por semana, mas nos outros dias os tutores têm que também fazer esse treinamento? Se tiver, quanto tempo tem que fazer por dia? Então, deve sim. Todos os proprietários de cães, né, tem que sim que acompanhar no mínimo 10 aulas dentro do período do curso, tá? Porque senão é dinheiro jogado fora. E aí você diz isso porque na hora de fazer em casa, muito provavelmente o tutor faz errado e aí atrapalha o treinamento? É, porque tudo tem assim, quando você já entra em parte de psicologia canina de novo, os cães eles se comunicam muito através de leitura corporal, tá? É, tonalidade de voz. Então, tudo isso tem um efeito sobre eles. Então, é onde o dono vai ter que estar aprendendo sobre o assunto pra que ele, o cachorro realmente venha obedecê-lo. Se a gente tiver mais de um cão em casa e a gente for treinar, tem que treinar todos. Os corretos seria. Os corretos seria. Mas e se um deles for idoso, como é que a gente faz isso? Porque você disse que se ele já for mais velho fica mais difícil. Como é que a pessoa que tem um animal bem novinho e um mais velho tem que fazer se ela quiser destrava? É, depende da situação. Por exemplo, se o idoso, ele já tá idoso, ele já geralmente não dá mais trabalho. Mas ele tem um cachorro novo que é filhote, tem um ano, dois anos, três anos, ele ainda dá trabalho. Então, no caso, só esse cão que dá trabalho, ele vai ser treinado. Você tinha falado do método que é o do clicker, né? Do clicker. E também do petisco, da recompensa. Se for a questão da qual dos dois funciona melhor e aí, automaticamente, se a gente estiver falando com um animal que tem sobrepeso, que não pode ir pro petisco, você já vai pro clicker, funciona, tem uma diferença entre os dois de tempo, qual é mais... Ah, e aprende mais rápido no método tal. Tem isso? Na verdade, eu uso o clicker, mas pra show dog. Ah, entendi. Seria pra fazer truques, né? Os truques, por exemplo, que a gente vai ver hoje, né? E a gente usou o clicker, o clicker e o petisco, tá? Agora, pra obediência, o correto seria o europeu. Marco, a gente vai agora pro intervalo, mas já já a gente tá de volta. E você não pode perder, tem surpresa pra você no próximo bloco. Até já! A vida é feita de descobertas e experiências, de coisas e lugares novos e interessantes. Venha se aventurar! Na Cobase, você vê muita coisa legal e encontra tudo pro seu pet. A Cobase tem a mais completa linha de produtos para seu animal de estimação. Tudo a preços imbatíveis. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Na Santa Vaidade, você encontra aromatizadores de ambiente e perfumes para o seu carro. São diversas fragrâncias produzidas com óleos naturais e com base na aromaterapia, além de uma linha completa de perfumes nacionais e importados. Você pode parcelar suas compras em até quatro vezes no cartão, e tem convênio com a Aresme, Santa Vaidade, Rua Manuel Coelho, 346, Centro, São Caetano. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta com a Casa dos Bichos, e no programa de hoje falando sobre adestramento com o profissional Marco Tonholi. O Marco, aliás, trouxe para a gente o Rádio, um cão super famoso. Os dois já participaram de vários programas, inclusive ganharam o prêmio do Faustão naquele quadro Se Viram nos 30. Vamos dar uma olhada. A grana vai para Marco Antônio e o Cachorro Rádio. Muito legal! E o Rádio também pode ser visto no filme Colega. Sim, ele foi para o cinema. Filme já nas locadoras, que conta a história de três amigos com Down, que resolvem viver uma grande aventura. O Rádio é super famoso, né, Marco? E a gente não podia recebê-lo aqui no estúdio e não pedir para ver algumas performances dele aqui. Vamos fazer? Vamos sim, será um prazer. Então, muito legal. O que a gente pode fazer primeiro? Então, vamos fazer o lencinho, tá? Ah, muito legal! Como é que a gente faz? Então, você consegue espirrar? Vamos lá. Raje. Atchim! Ai, que lindo, gente! Obrigada, querido! Gente, que lindo! Vocês precisam ver que gostoso ele fez para mim. Que surpresa o Raje fez para mim na hora do intervalo. Dá só uma olhada. Marco, eu amei que ele me deu rosas. Eu fiquei apaixonada por ele. Gostei muito! Me diz uma coisa. A gente começou o programa falando que ele faz ajuda mais em casa do que muito marido por aí. É verdade, não é? Acho que é verdade, mas a finalidade não foi bem essa. Mas ajuda! Ajuda! Você me empresta o Raje? Impresso, mas aí vou ter que adaptar ele para a mulher. Ah, entendi! Raje aqui, vem cá. Por quê? Porque eu treinei ele para buscar cerveja para mim quando eu estou assim no jogo. Ah, que coisa, Marco! Porque a gente pede para a mulher falar, busca lá, tal. Então, vamos ver. Pede uma cervejinha para ele. Ó, busca lá. Não acredito, gente! Na hora do jogo, olha aí. Olha que coisa mais linda! Para quem não é casado, para quem não... Né? Olha que lindo! Lógico, a gente fica até deu jogo. Exatamente. Olha só que lindo! Lindo, gente! Olha que coisa mais linda! Muito bom! Muito bom! Você não pode beber. É verdade. Bom, e o que mais a gente pode mostrar? Então, vamos mostrar também o cão que faz artes marciais. Jura? Ele está começando a treinar. Não acredito! É! Quero ver! Ah, foi buscar mais cerveja! Ele está achando que pode, olha lá. Eu estou achando que o Raje pensa que você está bebendo muito, hein, Marco? Eu acho que sim, né, Raje? Bom, vamos ver a história das artes marciais? Vamos lá! Nossa, gente, tem colete e tudo! É, na verdade, ele está treinando para fazer o cachorro ninja. Nossa! Ele é o cachorro ninja. Raje, você é muito lindo, cara. Ele está aprendendo artes marciais. Vamos ver, essa eu não posso perder. É uma espada, uma katana. Tem uma espada, Raje. É. Raje, aqui, vem cá. Aqui, junto. Fica. Raje, agradece. 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 Ai, que lindo. Agradece. Back. Back. Katana. Aê, garoto. Ai, que lindo esse Raje. Eu estou muito apaixonado por ele. Ele luta, só que esse número ainda não está totalmente completo. Entendi, mas quando tiver, você volta para mostrar para a gente. É lindo esse número. Que legal! Lindo, Raje. O que mais a gente pode ver do Raje? O Raje, vamos rezar, Raje. Ele reza também. Senta. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. O Raje, ele já tem 35 truques, mais ou menos. Isso em quanto tempo? Um ano e dois meses, um ano e meio, mais ou menos. O Raje está agora com? Ele está com quatro. Caramba, Raje. O bairro fundação, ela quer saber que ela tem um vira-lata, que já tem três anos e puxa muito a guia na hora de passear. Tem jeito? O que ela pode fazer? Você tem alguma dica? Então, tem jeito sim. Nesse caso de puxar, ela teria que contratar um adestrador para estar fazendo esse trabalho para ela. Porque ele vai estar sabendo direcionar e condicionar o cachorro dela para estar andando do lado, juntinho, sem puxar ela, sem machucar. Tem solução? Tem sim, lógico que tem. É porque, assim, até para machucar o próprio animal, né? O meu usa aquele peitoral e quando ele quer ir muito rápido, machuca, você vê que ele até tosse assim um pouco. Então, precisa, eu acho que é importantíssimo treinar para que ele ande junto, bonitinho, saia puxando. Ainda mais quando é um cachorro grande, a gente cai, né? Não tem força para aguentar, né? Exatamente. Ah, e um outro detalhe. Tem a guia, deixa eu pegar, aqui a guia agora, deixa eu pegar só um minutinho a minha guia aqui. Claro, vamos fazer isso. Você pediu uma dica, vem cá, Ragi. Olá, Maria Clara, com direito à dica. Isso é muito importante, isso é muito importante, que eu vejo principalmente pessoas de idade, idosos, fazendo isso. É um erro. Ah, é? Isso aqui é um erro. Por quê? Porque o cachorro, ele pode te puxar repentinamente ou assustar com alguma coisa e te jogar você para o chão. Eu já vi gente quebrar o maxilar e quebrar a cravícula por causa disso aqui. Então, o certo como é? O certo é você conduzir o teu cão segurando na guia, não colocando no pulso. Ah, olha só que dica boa, não sabia disso. Exatamente. Agora, para andar junto, já não é bem uma dica, já é um treinamento, é um condicionamento. Então, não vamos poder estar mostrando isso agora. Mas, uma outra hora, a gente pode estar fazendo, filmando. Chegou mais uma perguntinha de internauta, é a Luciana, aqui de São Caetano. E ela pergunta o seguinte, para comandos básicos de obediência, quanto tempo demora para o cachorro aprender? Comando básico. O básico é seis meses de adestramento. Porque, na verdade, o adestramento é um condicionamento. Então, você vai condicionar duas vezes por semana o teu cão a fazer o adestramento básico. E tem também o especializado. O especializado, ele demora mais uns quatro ou cinco meses. Seria todos os comandos sem a guia. Entendi. Agora, tem profissionais que te prometem uma aula por semana e, com uma aula por semana, te condicionar o teu cachorro, adestrar o teu cachorro. Isso não é verdade. Cuidado com isso. Fica a dica. E quem quiser, se interessou e quer adestrar o seu animal e quiser te procurar, como é que faz? Então, a pessoa pode ligar no meu telefone. Qual é o número? Eu vou deixar o celular, que é mais fácil de me achar. Claro. Que é o nove, né? Nove na frente. Nove, sete, sete e meia, nove, sete, dois, oito. Vamos repetir? Vamos. Coloco o nove na frente. Nove, sete, sete e meia, nove, sete, dois, oito. Marco, posso pedir para você me mostrar mais algum truque? Lógico. Será para ver. Pode ser aquele lá que eu gostei? Pode. De cinema, hein? Legal. Vamos lá. Então, vamos arrasar, hein, Raji? Raji, aqui. Senta. Mãos ao alto. Mãos ao alto. Pá, pá, pá. Ai, gente, que é muito lindo esse cachorro. Estou muito apaixonada, Marco. Muito, muito apaixonada. O que mais você pode mostrar para a gente? Então, aqui, Raji. Ó, paz, 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 paz. Recua, recua. Eu não consigo, eu não consigo imaginar meu cachorro fazendo essas coisas, gente. Estou muito chocada. Que lindo que ele é. Encosta. Senta. Muito bom. Qual é a raça do Raji? O Raji é da raça Border Collie. Muito bacana. Olha, Marco, eu quero te convidar. Primeiro, agradecer, porque foi muito legal você ter vindo hoje. Eu amei o programa. Estou apaixonada e encantada pelo Raji. Você tem que me emprestar esse Raji, hein? Será um prazer. Olha, quero passar uma temporada com o Raji, porque ele é muito gostoso. Você já está convidado a voltar. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada mesmo. Vamos deixar de novo o teu telefone de contato. Vamos sim. Pode passar, então. Eu vou aproveitar e deixar o site, tá bom? Perfeito. Vamos lá. É o adestradog.com.br. Perfeito. Adestradog.com.br. Marco, muito obrigada. Obrigado a você, Ana. Vou te esperar aqui de novo, hein? Legal. Será um prazer. Ótimo. Vamos voltar aqui com uma dica antes da gente encerrar o programa, que é a campanha de vacinação antirrábica. Então, vamos ficar atentos aqui ao calendário, que acontece. Começa segunda-feira agora, hein? Vai, então, de dia 16 até o dia 28, das 9 às 4 da tarde, aqui em São Caetano. Você tem que acompanhar, entrar na programação para poder acompanhar o calendário e ver os locais de vacinação mais próximos da sua casa. Então, se você quiser informações, você pode ligar no 156 ou acessar o site da Prefeitura, www.saocaetanodosul.sp.gov.br Ou ainda, no Facebook, na página da Prefeitura, facebook.com.br.prefeitura.saocaetano. Você não pode perder. Previna-se. Leve seus animaizinhos para a vacinação. Um beijo. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. E quinta que vem, a gente está de volta com horário novo. Anota aí. 5h30 da tarde. Um beijo para todo mundo. Valeu! Casa dos Bichos, oferecimento Cobase, o shopping do seu animal. Com o bichos do seuananhão. Pкое, officer do seu maulamo. Eia, o bicha, o bicha, o bicha, o bicha, o bicho quer na humana. Eia, o bicha, o bicha. De jane, o bicha sem ser financial. Obrigado.